Muitos fãs preocupados, Justin Bieber desabafa, minha doença está piorando, o astro vai dar uma paradinha. Oi gente, o cantor Justin Bieber surpreendeu os fãs ao anunciar que vai adiar alguns shows da turnê Justice World Tour por causa de sua saúde. Ele fez um post nas redes sociais nesta terça-feira às 7 para contar que está com um problema de saúde, mas não entrou em detalhes. Não acredito que estou dizendo isso, já fiz tudo para melhorar, mas minha doença está piorando. Meu coração fica partido ao saber que terei que adiar os próximos shows por ordens médicas. Para todos os meus fãs, amo muito vocês, vou descansar e ficar bem. Muita gente no mundo dos famosos ficou muito preocupado com a saúde de Justin Bieber. Não é normal alguém com 28 anos de idade, super jovem, ter que se afastar dos palcos para cuidar. Anos atrás, ele foi diagnosticado com a doença de Lyne, que é conhecida por ser transmitida por carrapatos e causa fadigas, febres e dores fortes no corpo. Vamos torcer pela recuperação desse super jovem astro. Bloco social. Tchau, tchau. Tchau, tchau.